A meteorologia prevê tempo instável para todo o estado nesta sexta-feira. No litoral e região metropolitana, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Porto Alegre, mínimas de 19 e máximas de 24. Nas regiões norte e nordeste, central e campanha, chove forte pela manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva à noite. Em Santa Cruz do Sul, mínimas de 18 e máximas de 33 graus. Instabilidade também na fronteira oeste e no extremo sul, com precipitações isoladas pela manhã, nebulosidade à tarde e tempo firme à noite. Em São José do Norte, mínimas de 15, máximas de 21. Lixo acumulado dentro e fora de casa. Essa é a situação que está enfrentando a população de Alvorada. A interrupção do serviço de coleta está afetando toda a cidade. Em alguns locais, há dias não há nenhum tipo de recolhimento. O bairro americano é um dos prejudicados pela falta da coleta. O Amaury voltou de viagem no domingo e garante que desde então o caminhão não passou. É isso mesmo, Amaury? Sim, faz uma semana que eu voltei de viagem e a coleta não foi feita. E vem acontecendo periodicamente. Muito lixo orgânico a gente segura dentro do pátio para não colocar na rua, porque há o problema dos cachorros que espalham. Já a dona Jurema não quer saber de lixo do seu lado do portão. Ficar ali até subir, não me incomoda. Segundo a prefeitura, o problema foi provocado por panes nos caminhões da Ecopave, empresa terceirizada que faz a coleta. Ainda não há previsão de normalização do serviço. A gente está mantendo o contato direto com a empresa para tentar resolver e ver de que maneira ela pode retomar o serviço de maneira regular. E estamos tramitando também com o nosso jurídico aqui para um possível rompimento com a empresa e convocação de uma outra empresa para prestar o serviço. Em nota, a Ecopave afirma que aguarda um posicionamento da prefeitura em relação ao possível rompimento de contrato.